A equipe do Ludo Educa Jogos acaba de lançar seu mais novo game totalmente gratuito, intitulado Coma Bem, uma aventura nuditiva. Este game possui visual atraente e colorido, com sonoridade agradável, tendo como objetivo incentivar de forma lúdica, interativa e dinâmica a alimentação saudável de crianças, jovens e adultos. O jogador pode ainda escolher o sexo do personagem ao iniciar sua aventura. O game trata de um assunto em alta, não somente no Brasil, mas no mundo, a reeducação alimentar. Uma alimentação saudável é segredo para eliminar as calorias em excesso e ter uma vida melhor e livre de doenças. Este game mostra que não é necessário deixar de comer o que gostamos, mas sim balancearmos nossa alimentação de forma inteligente, para que possamos comer de tudo sem exageros e assim manter uma alimentação mais equilibrada. O jogo é o primeiro projeto da equipe focado na educação alimentar e deverá se estender com novos jogos com esta temática. Segundo o coordenador do projeto do EducaJogos, professor Elson Longo, games neste gênero podem ajudar a geração que está nascendo agora a se tornarem mais conscientes e terem uma alimentação mais regrada e saudável. A equipe, composta atualmente por Bruno Silva Rangel, Júlio César Carrega, René Abafa e Rodrigo Bariato, desenvolveu o game utilizando tecnologia HTML5, evitando assim a necessidade de instalação de plugins adicionais para ser jogado e aumentando sua disponibilidade de execução, bastando que o jogador tenha seu navegador de internet atualizado. Este projeto conta com a participação de inúmeras instituições importantes para o país, sendo elas FAPESP, CMDMC, CNPq e INCTMN. Para acessar e também aprender a se alimentar divertindo-se, acesse o jogo no interesse www.ludeducajogos.com.br e também aproveite para conhecer e se divertir com outros jogos do portal.